Tá, tá, eu sei, mas posso falar? Deixa tudo como tá Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe, esse fim de tarde Toda essa vontade de você em mim E esse sorrisinho nessa cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade, dá prioridade Toma conta e invade, deixa tudo bem Eu sei Que é foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada Foda-se, boda-se, hein! Que a vontade disser a gente ver Chega a querer ficar, sei lá Você poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que a gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar, não A gente foi feliz, tentando acertar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar, não A gente foi feliz, tentando acertar, não Deixa tudo como tá Foda-se, dá-se você